olá meus amores boa tarde vamos tirar a tapioca vamos lá vou pegar aqui um pouco de massa pega a massa coloquei um pouco de água inscreva no canal compartilhe inscreva no meu canal lá no youtube viu vocês aí do kawaii e vamos comer tapioca ó parece leite ó tapioca tapioca vamos comer tapioca tapioca aí coloca a massa aqui um pouco de água aí depois também segurei agora vai nome de jesus olha que buraco ó 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 parece leite dá vontade de comer parece um ponte de laranja pega um paninho ó fino um pano esse pano aqui é um nalho aí ele aguenta para espremer assim ó ó aí sai só essa água que é manipoeira depois a tapioca vai virar embaixo quando sentar embaixo e aqui a massa volta de novo aí vamos botar aqui no buraco logo bora 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 ó ó vem pra aqui não tá bom tá dando pra ver o balde E aqui depois nós pôs com um paninho branco, depois pôs com um pano de prato, já é próprio para isso, quando pôs isso aqui, antes esse aqui foi higienizado, lavadinho, bem lavadinho, e já é para fazer isso mesmo, é só exclusivamente para fazer a tapioca, para fazer a goma, a goma da tapioca, a tapioca é muito bom, ó, 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 parece leite, ó, 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 você acha que ela não mandioca mesmo? É não. Olha outro para cá agora. Outro motor? Ah, agora pode ser, mas naquela hora não era não. Mas o, o, a moça diz que ele tá levando uma mudança? O aberto? O dono. Pois é, estamos aí na luta, aqui é assim. Aqui é trabalhador. Aqui é assim, estamos aqui na luta e daqui a pouco estamos lá no canal, no YouTube. Toma. Toma. Você viu, 300 pessoas assistiram aquele vídeo seu, que a Bianca fez? E aí, dois dias ali, e povo porteiro vai muito, viu, seu vídeo. Mas, mulher, do toque do pedião foi? Foi, e já vai outro de novo. O pedião, aqui? E vai, já vai nesse de novo. E você é a pediona, né? É, pois é presente de novo, pois é melhor. Chega até aqui? Sim. Cadê a Vitória? Na escola. Mas era mentira essa história que disseram? É verdade mesmo? Você é peidona mesmo, é? Ai, pois é verdadeira e pronto. E a Vitória também, a Vitória não fica longe. É pe de maconha. A mãe é peidona, ela vinha. Ai, até se laveia. É, não podia ser vendendo alguma coisa, só adquirir dinheiro, minha irmã. Tá vendendo, é? Sempre vendendo. A avonha é mais ou menos. Aqui eu tô precisando de marcar um negócio. Não é algum? Sim. Um colom, tá chapado. Eu tenho em casa. Quer? Vou querer um. Tá de 4? 6. Tá de 4? 6. Tá de 4? 6,40 na revista. Tá com medo de 6. Eu vou querer um. Tá bebo, né? Ah, desde venceiro. Desde venceiro, meu Deus. Eu falei lá desde venceiro pra venceiro, mas eu não quero não. Aí levou o setor na garota. Após eu não uso mais esse rolão, não. Eu gosto daquele spray. Eu gosto. Da coceira. Aí eu gosto daquele. Eu uso de qualquer um. Só porque é mais caro aquele spray, o Rexone. É. 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 É.